Se tem um cara que eu acho bom pra caralho, é o Rafael Portugal. Mano, você bota fé que o Mount esses dias foi trocar uma ideia com ele e o... Quem? O Kibe. O Rafael Portugal. O Mount é o mano que faz live parceiro nosso pra caralho. Muito obrigado, Mount. Ele foi jogar... Ele foi fazer tipo um podcastzinho, só que online, com o Kibe muito louco. O Kibe muito louco e o Rafael Portugal. E o Rafael Portugal, tá ligado? E qual que era o assunto mesmo?